Ele é um bom príncipe É corajoso Corajoso? É um pervo Jambob Ele está a desafiar o perigo Ele é um príncipe Como eu Não devemos arriscar a vida Um alvo em movimento Um chamariz de caça Manjar de jacaré Mas que desculpe Estou sempre a medir forças E a mostrar que sou valente Evitar que ele se aleje gravemente Ah, pois que qualquer pessoa Sem bom senso Quero por haver emprego Poderá ser permitido Mas não quem tem nas suas mãos Um dever tão imenso Ele não é um qualquer Não pode ser Mas Jambob Há que ajudar os amigos Oh, se é preciso ajudar Há que ajudar os amigos Amigo Se é preciso ajudar Se vem uma má hora Fazes rir quando tudo é triste E tu nunca vais embora Sem medo E sem medo Tu nunca desiste Nunca vais recuar Não, não vais recuar Tendo ainda assim razões Para duvidar Há que ajudar os amigos Oh, se é preciso ajudar Há que ajudar os amigos Estão em ser bem lembrados Lá mesmo que muito assustados Lá mesmo que muito assustados Tu vais sempre lhe ficar Tu nunca vais sair Vais fazê-lo sem te queixar Tu não vais desistir Sim Se é pouco a tua fé Vais continuar Allez, de pé Há que ajudar os amigos Oh, se é preciso ajudar Há que ajudar os amigos Sim Sim É preciso É preciso Ajudar Giro Paril Imagina o resultado